A gente segue pelo interior do Ceará para falar de um grave acidente de trânsito que acabou vitimando várias pessoas. Esse fato aconteceu na madrugada de hoje em Acopiara. O saldo, gente, dessa tragédia aí, dois mortos e quatro feridos. Esse foi o resultado de uma colisão na rodovia que liga Acopiara ao município de Catarina, no sítio Serraria. As duas vítimas fatais foram identificadas como João Paulo de Souza Sobrinho e Antônio Lima de Souza. Os dois trafegavam pela via em um carro particular, com mais quatro passageiros, todas mulheres, quando o veículo capotou diversas vezes. Os rapazes morreram na hora, já as garotas foram socorridas ao hospital de Acopiara. Uma delas, inclusive, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelo corpo de bombeiros. Os nossos sentimentos aí aos familiares e o pedido a Deus, né, para que conforte os corações. E, claro, pela recuperação também dessas meninas que, com certeza, passaram por momentos de terror.